Você já ouviu falar em Black Joy? E uma tradução bem literal significa alegria preta. Eu pensei que eu era o único. Você gostou de mim. Mas por que isso é tão importante? Quando ligamos a TV, já estamos acostumados a ver pessoas negras associadas a narrativas que envolvem escravidão, dor e violência. Seja nos noticiários ou em filmes. E por mais que essas sejam marcas constantes na nossa história, perpetuadas por uma estrutura que continua oprimindo nossos corpos, é importante lembrar que somos muito mais do que isso. A amor também se esquece de ver. Aos trancos e barrancos, estamos vendo mais histórias com protagonismo negro brilhando na ficção e a cada vez mais mostrando nossa pluralidade. Issa Rae é um dos nomes que está quebrando barreiras na indústria, trazendo para o centro da tela mulheres negras bem-sucedidas, lidando com trabalho, relações e paixões. Em A Fotografia, sua personagem vive um romance com o jornalista enquanto busca respostas sobre seu passado através de fotos deixadas por sua mãe. Um mergulho em personagens complexos que não estamos acostumados a nos aprofundar. Eu me pergunto se nós... Se nós só estivéssemos ao momento. Eu nunca pensei que é importante e não sei se nós pregunto a quem está nos aproximando. Então, eu não sei o que é isso. Já Homem-Aranha no Aranha-Verso apresenta o jovem Miles Morales lidando com a responsabilidade de ser o novo Homem-Aranha do seu universo, trazendo elementos da cultura hip-hop em uma animação sensorial e inovadora que venceu o Oscar e se tornou a minha história favorita do Aranha nos cinemas, representando jovens que finalmente tiveram a chance de se ver nas telas. Eu sei que é complicado. Eu posso te ensinar a ser Spider-Man. Aqui no Brasil, temos cineastas como Jefferson D., que, concorrendo atrás, nos mostra como uma comédia com um elenco majoritariamente negro pode ser precursora pela sua leveza, retratando personagens que dão o seu jeito para viver melhor e realizar os seus sonhos. Oh, coisinha tão bonitinha do bairro. Oh, coisinha tão bonitinha do bairro. Histórias como essas são fundamentais para que a gente se fortaleça através dos nossos sorrisos. E em um mundo que insiste em nos silenciar e nos reduzir à nossa dor, sorrir e celebrar nossa cultura se torna um ato de resistência. Black Joy é isso. É a alegria preta. Black Joy é isso até hoje. Obrigado.